Salve, salve, boleirada! Bem-vindo a mais um vlog do Rumo ao Pro. Mano, eu tenho que parar de começar os vídeos aqui. Eu sempre começo quando eu saio de casa. Mas a parada é o seguinte, hoje é quarta-feira. Quarta-feira... É quarta-feira? É quarta-feira, eu acho que é quarta-feira. Véspera de jogo, quinta-feira tem... Amanhã tem jogo derby contra o Torrox. O Torrox que tentou fazer uma armadilha pra gente jogar na areia. E agora eu estou indo lá pra academia fazer um trabalho pliométrico. E um trabalho também de propriocepção. Porque a gente tem treino à tarde, então eu não vou pegar carga, nada, pra não fadigar pro treino. Fazer um treinozinho bem leve, poucas repetições, mas bastante intensidade. Beleza? Então bem-vindo ao canal Rumo ao Pro. Meu nome é LDP e você está no melhor canal de futebol e treinamento do YouTube, irmão. É nóis, Jamie, Jamie e Vare e Rumo ao Pro. Tamo junto! Treino finalizado, rapaziada. Mano, hoje foi um treino que era pra ser leve e acabou sendo pega. E porque, mano, esses exercícios são novos, né? Alguns eu estava tentando pela primeira vez. Tipo, aquele pogo jump com landias em cima. Não tem um nome específico, né? Tem tanto exercício agora novo que é difícil dar nome pros exercícios. Mas aquele pogo jump lateral que eu estava fazendo, tipo, eu consigo fazer no mesmo lugar. Só que hoje eu falei, pô, vou tentar fazer ele lateralmente pra melhorar a minha coordenação motora. E, mano, é difícil. Você viu ali que a forma não está perfeita ainda. Até mesmo aquele último exercício de própria excepção. Foi a primeira vez que eu tentei com o peso mais pesado ali do kettlebell. Difícil também, mano. Fazer 10 repetições ali sem cair. Então, mano, mas foram exercícios legais. E apesar de, tipo, assim, o treino ter durado mais do que devia, porque eu estava aprendendo os movimentos, foi leve, né, mano? Não tinha nenhuma carga, nada. Tinha bastante salto. Mas tem que ser inteligente, né, mano? Não adianta vir aqui na academia, diante do jogo, quebrar tudo aí. Mas eu sempre gosto de treinar extra pra ter aquele sentimento, pô, eu trabalhei mais que o cara. Tá ligado? Pô, eu treinei um pouco mais. Mas, pô, eu fiz alguma coisa a mais do que o adversário, a mais do que o oponente. E tô saindo com um sentimento bom da academia. E até porque o treino hoje provavelmente vai ser leve, né? Vai ser num campo menor. Mas eu não sei como é que é o campo que a gente vai treinar hoje. Mas eu acredito que a gente vai treinar num campo diferente. Porque a grama do Torrox é ruim. É uma grama sintética rala pra caramba. E eu acho que esse campo que a gente vai treinar hoje é parecido com o campo lá do Torrox. Mas é isso aí, boleirada. Tomar uma água aqui, dar uma cochiladinha no ônibus e treinar, irmão. Aí, boleirada, pega a visão. É louco, campinho da hora, hein, mano. Mas a grama é ruim, hein. É rala pra caramba, mas vai ser parecido amanhã. Talvez até pior, falar a real. Diego, cadê o ovo, Diego? Cadê o ovo, Diego? Cadê o ovo? Cadê o ovo? Olha lá. É brincadeira, Diego. Cadê o ovo? Ei, boleirada. Olha, soldado ruso. Você é soldado ruso? Soldado ruso. Dmitri. Dmitri Molotov. Que louca. Ele faz vídeos. Eu falo português. Eu falo português. Juliano, já botou ele no grupo de volta dele? O que? O que aconteceu? O teu time... Saiu do grupo do WhatsApp, cara? É que o meu time foi jogado de Meditadores, tá ligado? Eu falo chateado. Ah, eu falo chateado. Ah, eu falo chateado. Primeira tu, papá? No outro dia... Não, mas faz parte. Eu entendo. No outro dia deu uma retagem. O Santos pipocou. Faz parte. Entende, né? Eu fiquei chateado. Porque eu fiquei chateado. Entendi. Com as acusações, pô. Entendi. Mas ainda bem. Se já tomou um pau na final, ia melhor nem rir, meu. No Mundial. Semana que vem, hein? Uma música que tá tocando, ó. Descendo, parindo... Diego, fala quem fez isso com o seu cabelo, que a gente vai lá. Vai lutar com ele. Ei, outra vez. Fala, Ferenc. Ei. O que? Ei. Covid. Covid? Covid. Quem? Tu. Ele tá cocinando. O cara foi pro presídio, pô. Melhor que tava. Falaram na cárcere. Quanto? Quanto foi? Quanto foi o corte? O corte? Ayer me soltaram. Terecassi, pô. Lámalo, lámalo. Olha, meus. Olha os pistas, olha os pistas. Só tem louco, mano. Esse aqui é o mais louco. Olha, olha os caras muito doentes, mano. Renato Cajá ali, Renato Cajá. E aí, Renato Cajá herói do João Cuj, mano. É louco, mano. O que? O que passa? O que? O que? O que? O que, maldito? Só tem louco ali, olha lá. Essa é a técnica dos mil dolores. O casaco, o casaco do Romano. O casaco do Romano. Irmão! Olha lá. Tática colombiana. Mano, onde vocês vão, tio? Vai ter resenha no narrado? Você quer ir? Vamos lá. Fazer o quê? Ping pong? Que horas são? Ping table. Que horas são? O que horas são? Dá pra jogar um foot mesa. Juliano, vai jogar foot mesa. Quer jogar? Eu jogo. Metendo o canal. Porra, eu dei... Você tá metendo o canal? Vocês tomaram um pau na última vez, hein? Ah, ligaram, não é isso? A gente ganhou. Tomaram um pau, velho. A gente ganhou, velho. Aqui ganharam. Ô, ô, ô. Eu sou o pau no cu. Pergunta pro colombiano ali. 3x2 pra nós. Não, não. Pera aí. A gente ganhou. Aqui tava valendo. 3x2 pra nós. Ah, depois foi jogo treino. Olha lá, olha os caras. Os caras ficam cochichando, querem fazer duplinha. Fala aqui, pô. Fala aqui, pô. Fala ao vivo, pô. Eu não joguei. Vocês ficam de segredinho aí, ó. Renato Cajá e o... Oi, não é preciso de apelido pra ele ali, hein? O canal... Carioca. Mas ele não é carioca. Carioca é fake. Renato Cajá tá mó perna, ó. Cê é louco. Aqui as baladinhas, as baladinhas. Vai quebrar aqui, hein, velho. O Juliano vai... Só não vai arranjar briga, né, Juliano? Arranjar briga aqui. Briga, mano. Não sei, né? Porra, tu que arranja, assim. Bola aí. Isso aí, briga com o tio. Ô, os caras começaram a gritar no bar lá, lembra? Feio, ó. Começaram a gritar no bar lá, mano. Perdeu a linha. Tu é muito mentiroso, mano. A boleirada ainda acredita no bagulho que tu fala, tá ligado? Isso que é... Tá louco. Tem que ter fidelidade, né? Não, olha, mano. Tem que jogar real. Ó, foi aqui que eu e o Juliano jogamos o pimbolinho com as Argentinas. Não, moleque. Isso aí é verdade. Era a Argentina, né? Foi aqui, ó, a boleirada. Aqui, ó. Big Bang. Isso aí eu vou dar pro Juliano aqui. Ele que chamou a resposta. Que resenha, ó. Juliano falou, mano. Na hora eu fiquei em choque. Eu falei, mano, o que que cê falou, velho? Fudeu o rolê. Quer jogar pimbolinho? Meteu uma resenha nas minas ali, não sei o que. As minas, bachada. Aí trocamos uma ideia. Aí ele meteu. Não vai fazer isso, ó. Foda-se, eu vou. Só que as minas nem deu moral depois. Ela achou que nós estávamos infectados, não sei lá. As minas deram a vida no pimbolinho. Pô. Pô, eu falei, deu bem, deu bem. As minas, tenho que ir lá com o meu pai, com a minha mãe. Pô, eu falei. Pô, nós jogamos pimbolinho pra nada, mano. Fiquei na... Pô, fiquei na... Aqui a mesinha, a boleirada, ó. Isso aqui é uma estratégia pra você pegar mulher. Você convida pro pimbolinho. Aqui, ó. Nada mais na mesa que pegar o pimbolinho. Fácil. Aí você fala, ó, se eu fiz... A gente aposta um beijo que eu ganho o jogo. Caramba. E aí molhou ele, mano. Molhou a fua ele. E aí ele, ó, seus filhas da puta. Vocês não me conhecem, seus arrombados. Agava assim. Seus filhas da puta. E os negros só olhando assim, os três, tá ligado? Só olhando. Aí chegou eu com o trago. Mas o segurança me defendeu, tio. Sim, sim, o segurança te defendeu. Ainda bem, mano. Não, não, eu levo vocês pra outra mesa aqui, não sei o que. Nos trocou de mesa, mano. Ainda bem que não me deu merda. Não queria sair do bagulho, tá ligado? Ah, ficou baixado o negócio. Pior era os caras tentando roubar nossas minas, mano. Tô louco. Aí a gente chegava na mesa, resenhava. Aí chegavam os americanos. Os americanos não sabiam falar espanhol, mano. Aí a mina... Pô, é, eu falei que o goleirão lá, mano... O goleirão lá jogava no outro time. Mentira. Pô, a mina deu mole pra ele, mano. A mina deu mole pra ele, ele... Pô, pipocou, mano. Pipocou. Pô, ela falou na cara dele. Pô, você é mó gatinho, cara. Aí ele ficou em choque, mano. Mas esse cara é muito saído. Mas é verdade, velho. O colombiano, ó. E o Andrés ficou de máscara no rolê. Brincadeira. Que massa. Que massa. Gostou de máscara na fiesta. É porque é muito feo. É cara da merda. É, é, é. Obrigado, Brayda dando uma vida pra falar espanhol, mano. O cara americano dando uma vida. Aí tentando resenhar com as minas. Chegou o RDP, depois você começou a trocar ideia, não sei o quê. E aí a mina meteu... É verdade, eu lembrei. A mina meteu curtiu ele um pouco. Eu lembrei agora. E aí a mina meteu... E aí tu... Ah... Pero es gay. Pero es gay. O que? Eu tava aturdando o Omar, mano. Ele tava roubando a mina do Omar, mano. Pero es gay largou o Omar. Não, não. Explica a história direito. A mina tava falando com o Omar, nosso parceiro. Aí o goleirão chegou. O Omar tava resenhando com a mina. Aí o goleiro chegou pra... Como é que a gente fala? Talaricar. Aí eu queimei o filme dele, mano. Calma, mano. Aí eu falei, pô, ele é gatinho, mas ele é gay, mano. Ah, laricar. Aí as mina... As mina... As mina não ficaram ali, mano. Aí as mina ficou com o Omar, mano. Como engraçado, mano. Era Patrícia o nome dela, hein. Segura ela no Insta até hoje. E aí a Patrícia? É. Pô, foi bom demais. Ó, verãozão vai ter mais. Verãozão vai ter mais. Foi desenhos, guri. Foi resenha. Vai ter. Não, verão eu vou gravar, mano. Puta, eu devia ter gravado. A bolerada que gosta da resenha, se tivesse filmado eles iam... É que se ele fosse filmado ia cair o vídeo. Bolerada, se eu filmasse tudo o que aconteceu, mano, minha mãe ia me matar, a mãe do Juliano ia matar ele. Ia dar mó bosta. Mas verão eu vou gravar, prometo, tio. Tô nem aí, tô nem aí. A partir de quando começa verão? Maio. Maio. Aí, ó. Maio. Olha o parque dos meus ancestrais. Você que não sabe, eu fui Júlio César na Vila Passada. Eu sou da linhagem dos filhos de Júlio César com Cleópa. É sério, cara. Pô, depois você vê uma escultura do Júlio César e vê se não parece comigo. Pura merda, mano. É verdade, tio, aqui, ó. Tá merdando. Aqui, ó. Aqui é o meu parque, cara. Parque dos Romanos, ó. Olha lá, o parque dos Romanos, ó. Ó, boleira, eu nunca comei o hotel. Começou a palhaça. Cabrón de puta! Só tem louco nessa. Se busca nas dicas. O hotelzinho dos caras é toque, mano. Na rarinha. Vou roubar o café da manhã dos caras. Opa, vai ter, hein? Opa, vai ter, vai ter, hein? Hoje vai ter uma festa, bolo Guaraná e cem gramas de alegria. Fala, Júlio. Aqui, Juliano. Bora, bora. Pega a bola, pega a bola. O LDP vai deitar, tio. O LDP vai deitar. Colegre, colegre. Colegre, colegre, é o seguinte. Nós vamos filmar um jogo, eu, LDP, Pinkie Pong. Tá bem? Ah, Pinkie Pong. Eu vou ver a mais, hein? Caraca. Só jogo lançamento aqui, hein? Ah, moleque. Assassin's Creed. Mano, esse aqui, esse aqui eu nunca joguei. Cunha, esse aqui eu jogava, hein? Esse aqui era bom. Off-Duty Black Cops, que eu era viciado aqui também. Esse aqui eu era viciado, hein, mano? Nossa, só chamava o Nook Town toda hora. Pô, acabava com ele. Cadê a raquete? Tá pipocando, tá pipocando, hein, velho. Pipocou, fala. Pipocou, fala, mano. Acabamos o torneio aqui, mano. Perdemos, mano. 3x0. Só porque o Juliano é viciado, mano. Olha lá, entendeu? O Juliano é viciado, mano. Ele joga o saco todo dia, mano. Você viu? Ele não perde uma. Todo saque ele consegue pegar. Tem que ter um cara que corta bem, né? Aí, ó. Aí, o Juliano pega tudo. O Chico já tem as manhas. E aqui tem umas regras nada a ver, né? Bate na parede que tá valendo. O cara invade. O cara invade e ninguém fala nada. Olha lá, bagunça do caralho. O segredo é aquele sacozinho na linha. Aí, aí, aí. O chico já tem as manhas. O chico já tem as manhas. E aí, aí, aí. E aí, aí, aí.